O que é a Universidade de Mainz na Alemanha? Eu trabalho no Instituto de Estudos Latino-Americanos na Universidade Libre de Berlim, lá só dando aula de vez em quando, mas meu posto fixo é no Departamento de Cinema. E, bom, um dos meus enfoques na pesquisa e também no ensinamento é precisamente o cinema brasileiro e também a literatura brasileira, mas especificamente a literatura brasileira contemporânea. E também as interconexões entre literatura e cinema. E o que me levou a pesquisar a literatura e o cinema brasileiros foi, na verdade, um acaso. Eu estudei comunicação audiovisual em Madrid, na Espanha, na época, e lá tem Casa de América, que é uma instituição cultural que tem um acervo muito grande de cinema latino-americano. E lá eu vi pela primeira vez um filme de Glauber Rocha, e foi Deus e o Diabo na Terra do Sol. E, na época, eu não falei nenhuma palavra de português. E o espanhol estava mais ou menos. E esse filme eu vi sem legendas. Então, na verdade, do lado dos diálogos eu não entendi muito, mas, de qualquer forma, foi um impacto muito forte que deu esse filme. E da linguagem, cinematográfico, e também a representação da pobreza e toda essa estética da fome, que eu entrei na matéria depois. Mas, já, isso me impressionei muito e foi um ponto de partida, na verdade. É interessante porque, precisamente, nesse filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, tem a presença da literatura, da literatura oral, que é a literatura de Cordel. E, então, já nesse filme, é muito presente essa inter-relação entre literatura e cinema. Depois, eu escrevi minha tese sobre a obra de Glauber Rocha e publiquei, era, na verdade, a primeira monografia sobre Glauber Rocha em alemão. Então, já era tempo, porque ele estava muito famoso na época, mas livro ainda não existia. Então, foi um ponto de partida. Depois, eu também trabalhei na literatura. Por exemplo, eu editei um livro sobre autores perseguidos e eu incluí também alguns autores brasileiros, como o Ferreira Goulart e alguns poucos outros. E, então, esse foi, acho, o primeiro encontro no sentido de uma publicação com a literatura brasileira. A literatura brasileira, hoje em dia, é muito diversa. Tem, realmente, autores como o Ferreira Goulart, literatura marginal, periférica, que é uma voz, acho, muito importante e muito nova também na literatura brasileira. Surgiu nos anos 90, mas tudo bem, esse é um enfoque muito particular, acho. E, ao outro lado, tem muitos autores que não trabalham mais nessa temática da brasilidade, que sempre foi, na minha opinião, muito forte na literatura brasileira. Mas, de qualquer forma, é, obviamente, literatura brasileira, por parte da língua, da estética também. E acho muito bom que tem essa diversificação, também está sendo traduzido esse tipo de literatura. E é muito importante, porque no mercado alemão de literatura brasileira, são certos tipos de literatura que, muitas vezes, estão, constituem uma imagem do Brasil muito estereotipada, muitas vezes, ou a representação da violência, como em Cidade de Deus, de Paulo Lins, por exemplo, ou o exótico, como em Jorge Amado. Não quero dizer que esses livros, esses autores, não têm seu valor, que certamente têm, mas é uma imagem muito particular do Brasil, e os alemães, e isso, acho, também acontece em outras partes do mundo, têm uma visão do Brasil a partir dessas representações, que são muito específicas. E é muito bom que estão sendo traduzidos agora autores que não têm essa ideia da brasilidade específica, que falam sobre assuntos universais, e, ao mesmo tempo, têm algo muito particular, como trabalham com a língua, e como constroem suas narrativas, e também têm diálogo com outras tradições literárias, autores também atuais, como Sérgio Santana, por exemplo, é um ponto de referência importante. Então, existe esse diálogo, mas também tem essas novas vozes, que realmente não representam um Brasil tradicional. Eu acho que o acesso à literatura e cinema brasileiros na Alemanha não é um acesso muito fácil. Tem alguns autores que, como Paulo Coelho, obviamente, que muitas vezes nem é considerado autor brasileiro, mas ele é, obviamente, mais um ou outro tipo de literatura. Mas, a parte disso, tem alguns autores consagrados que, interessante, tampouco são necessariamente considerados muito brasileiros, como a Clarice Lispector, por exemplo. Ele está muito canonizado, tanto na universidade, como também tem um público não universitário que gosta muito dela, mas nem é considerado tão brasileiro. O Machado de Assis, que, obviamente, é outro grande nome da literatura brasileira, que tem edições boas e traduções boas, mas, ao mesmo tempo, existem traduções de livros importantes, importantes, como o Makunaíma, que já está escutado. E é muito difícil. E você já tem que saber o que você está procurando, porque, se você vai a uma libraria, até uma libraria especializada, você provavelmente vai encontrar Machado, Clarice e Jaera. Até, digamos, grandes nomes, como o Guimarães Rosa, não vai estar presente lá. E alguns dos atores contemporâneos, provavelmente mais o Paulo Lins, e, além disso, pouca coisa. E o português lá tem uma situação muito marginalizada, infelizmente. E seria ótimo um apoio financeiro, ou talvez um apoio na forma de bolsas para brasileiros que chegam à Alemanha para poder fazer essa forma de ensinamento.